O Ciclo de Artes Visuais E pelo curso de Artes Visuais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Temos como convidada hoje a Mariana Madeira A Mariana Madeira, disse mal? Ah, sim Que já foi nossa aluna na Licenciatura de Artes Visuais E que agora está a frequentar o mestrado em Ciências, Cultura e Artes Ainda não sempre na Comunicação e Arte E é interessante referir esse percurso Porque no caso da biografia da Mariana Há uma relação entre o seu percurso académico e o seu percurso artístico E isso também pode ser um motivo de reflexão Quer na Universidade, quer no chamado mundo de arte Eu penso que nos últimos anos Ao contrário de décadas anteriores Nomeadamente nos anos 60 e 70 E até se calhar nos anos 80 Havia um certo divórcio entre o percurso académico E o percurso artístico E havia muitos artistas que tinham um percurso autodidata Eu penso que a partir dos anos 90 Começou a haver uma relação Entre o percurso académico e o percurso artístico Talvez porque os conhecimentos Pela complexidade dos próprios conhecimentos inerentes ao mundo de arte Há uma necessidade de uma investigação mais profunda Da parte dos artistas E também porque a Universidade Penso que se atualizou Portanto, as Universidades deixaram de ser espaços Tão académicos, tão conservadores E estão mais próximos da sociedade Do mundo real E isso leva, de facto, a que os artistas Também procurem Num espaço universitário Num espaço Que seja um espaço de investigação Se calhar Por exemplo, na sociedade portuguesa Isto sem me alongar muito nesta introdução Mas acho que é importante Por termos aqui hoje a Mariana E por ela também poder ser Para a Universidade do Algarve Um bom exemplo do que é um artista Que faz o seu percurso na Universidade E penso-me Que demos que frisar esse aspecto E refletir sobre ele E eu, entretanto, perdi-me Vamos lá ver se eu encontro o fio da meada Que era A relação entre o percurso artístico E o percurso académico E que Não vou Não vou resolver o problema E passo A explicar Aliás, também para não me alongar Passo A referir alguns pontos Da biografia da Mariana Que Nomeadamente A Mariana Ainda durante a licenciatura Resolveu frequentar Um Erasmus Na Alemanha Em Munique E E penso que isso Foi importante No seu percurso Mais Onde Rapidamente Fez contactos Fez posições Na Alemanha E na Holanda A partir dessa relação Com os professores E com outros colegas Que ela encontrou Na Universidade Em Munique E Iniciou aí Algum do trabalho Que depois Vem Até hoje E que ela Irá explicar Com mais Pormenor Depois Não contente Com esse percurso Com esse início De um percurso Académico Europeu Resolveu No âmbito Mestrado Candidatar-se A uma bolsa E Esteve No Rio de Janeiro Na Universidade Federal do Rio de Janeiro E Esteve no Centro Nano Que é um centro Que estabelece Pontes Entre A arte E as novas Tecnologias E isso Penso que também Foi marcante No seu percurso E já vamos Depois com a apresentação Da Mariana Vamos perceber Porquê Aí também Realizou Penso que Pelo menos Uma exposição individual E participou Em duas coletivas Se não me engano Em três Em três coletivas E portanto Isto para 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 frisar Que a tal relação Entre o percurso académico E o percurso De artista No mundo da arte Nas galerias Nos centros Artísticos Portanto Esta relação Que há sempre Entre a investigação Que a Mariana Desenvolve pessoalmente Mas que ela partilha Com o espaço Universitário E que Os dois Os dois mundos O mundo pessoal E o mundo universitário Ganham com essa relação E eu penso que isto Um bocadinho Para voltar àquela ideia Que eu me tinha perdido Penso que isto É fundamental Que é O espaço De Que era isso Que eu queria referir Há bocado Que é Em Portugal Por exemplo Estão Estão Perante esta crise económica Perante um bocadinho A dificuldade Que há Dos artistas Entrarem no mercado De artes Através das galerias Comerciais Existe O único E o grande espaço De liberdade Que os artistas Hoje em dia têm É O espaço Da universidade Aliás Até como espaço Não só para os artistas Para áreas Mais científicas É de facto A universidade Hoje O espaço De liberdade Onde há menos Pressão económica Onde existe Algum apoio Do Estado Aos centros De investigação Portanto A universidade De um sítio Muito tradicional Muito conservador Eu penso Que hoje em dia Cumpre um papel De apoiar O pensamento Mais Atual E isso Ainda 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 é de louvar E é de apoiar E vamos manter A universidade Como último Guardião De conhecimento E de De uma sociedade Que procura Inovação Que procura Depois Transformar a sociedade E eu penso Que isto E aqui O transformar a sociedade Faz a ligação Para eu me ir embora E para ficar a escutar A Mariana Que é O projeto da Mariana Tem a ver com isso Com o pensar A cidade Com o pensar A sociedade E ela Colocar-se Perante Esse mundo Com a sua Perspetiva pessoal E aí Entra O seu A sua concepção De mundo Aí entra a Mariana Como artista Que tem um projeto Que tem uma ideia Do mundo E penso Que todos Os verdadeiros E grandes artistas Querem Querem Trazer ao mundo A sua ideia Do mundo Querem mudar o mundo Querem criar Uma nova realidade E a Mariana E a Mariana Ainda tem A grande Vantagem De trabalhar Com o conceito De cidade De querer Talvez Criar Uma cidade À sua imagem E com esta Com esta ideia Deixe a Mariana Sozinha A apresentar Não, não Eu fico ali Para ver as imagens E eu fico melhor Até já Portanto Como o Xana Diz Eu vou Apresentar Apresentar O meu percurso Que passa Por um percurso Académico E não académico Ou seja É um percurso Que Está dentro Da universidade Às vezes sai Da universidade Entre outra vez Sai Mas é tudo Interligado Ou seja Como o professor Xana Estava a falar Como nos anos 60 Que Tudo que estava Dentro De uma Universidade Era como se fosse Uma bolha Era um tipo Os artistas Tinham que fazer Um tipo de trabalho Só quando Depois saiam da universidade Poderiam fazer Outro tipo de trabalho Agora já é possível Nós interligarmos E a universidade Que não seja Esse espaço Tão isolado E espero que seja Cada vez menos Esse tipo De espaço Isolado Esse tipo De bolha E que se Relacione melhor Com os trabalhos Que nós também Fazemos lá fora Ou com o nosso Percurso individual Eu acho Que é para isso Que as universidades Devem caminhar E portanto Eu vou mostrar O meu percurso Que passa por isso Pela academia E não pela academia Não vou apostar Um percurso Desde que entrei Na academia Em 2005 Vou mostrar Mais ou menos A partir de 2009 Quando finalizei A minha licenciatura Na Bilderna Der Kunst Em Munique Na Academia Der Bilderna Der Kunst Em Munique Em que eu comecei A trabalhar Com os conceitos De mapeamento E território E foi E são esses conceitos Que eu tenho Desenvolvido Nos últimos anos As primeiras imagens Que eu vou mostrar Foi de uma instalação Quer dizer Como uma ocupa Como uma ocupa Nos anos 70 Por parques Que ocuparam o espaço E depois Tornou-se Um edifício Institucional Portanto nós Nós tivemos lá Um ano Um mês A viver dentro Da galeria A contactar Com os Ex-diretores Ex-curadores Da galeria A pesquisar Sobre a história Da galeria E a preparar A exposição Eu fiz Uma instalação Dentro Dessa galeria Dentro De um Uma espécie A galeria Era muito grande Tinha um espaço Branco Enorme Mas tinha Uma espécie De Buraco Subterrâneo Que parecia Quase Como uma cripta Eu nessa altura Em Munique Eu estava Muito envolvida Com a pesquisa Do lixo Eletrónico Já em Portugal Eu estava envolvida Com esse processo Com essa recolha E eu fui Para Munique Com a ideia De querer Recolher o lixo Eletrónico Dessa cidade E fazer peças Com essa cidade E foi interessante Ver como era Diferente lidar Com o lixo Nessa cidade Como nós lidamos Aqui na sociedade Portuguesa Lá Eu não consegui Encontrar o lixo Nas ruas Não consegui Encontrar o lixo Nas lojas Não consegui Encontrar o lixo Em lugar nenhum Alguém Um colega Da minha turma Até disse-me Que Munique Deveria ser A cidade europeia Mais difícil Para se arranjar O lixo Ou seja Lá o lixo Parecia quase Como se fosse Ouro Aqui é uma coisa Trivial É uma coisa Banal Que nós vemos Na rua Que nós lidamos Todos os dias Lá é uma coisa Que tem um acesso Muito restrito E se entusiasmou Porque tive que aprender Sobre várias regras Da cidade O sistema Como é que aquela sociedade Se regia E tive que passar Por burocracias Por autorizações Por vários contatos Até me darem Uma autorização Até eu ter Acesso A lixo Neste caso Lixo eletrónico Depois aí Comecei a fazer Algumas culturas Com lixo eletrónico E depois Quando fui para Amsterdão Eu pensava Que o processo Iria ser o mesmo Mas não As autoridades Não me deixavam A ter acesso Ao lixo Falei com Várias Com várias pessoas Vários telefonemas Eu não conseguia Ter acesso ao lixo Eu não vi Onde é que estava o lixo Então Foi A minha experiência Na cidade Foi estar A investigar Onde é que estava o lixo Como é que eu conseguiria Ter acesso a ele Até que eu consegui Ir a uma espécie De lixão Onde também Eles não Podiam dar o lixo Mas que eles Disseram Que Às 6 da tarde Em Amsterdão Que as pessoas Costumam colocar O lixo À beira dos À beira dos À beira dos Dos passeios E depois Eles vão recolher E para aí Eu ir Primeiro do que eles Recolher o lixo Portanto A mistura da minha Experiência Neste mês Foi Esses passeios Que eu fiz Às 6 da tarde À procura Desse lixo Eletrónico E depois Também Contactos Com outras pessoas Eu depois Encontrei Um mercado Lá ao pé Da Red Light District Onde havia Sem abrigos Pessoas Mais pobres Que vendiam As suas coisas Muito barato Ou até davam As coisas Dependente Da conversa Da relação Que nós tínhamos Com elas Eu aí Criei Uma certa Relação Com essas Pessoas Para conseguir Obter O lixo Eletrónico Delas Portanto Foi interessante Para mim Eu conseguir ter acesso A esta espécie De comunicação Morta Eletrónica Que está Desativada Eletrónica Que já não funciona Para as pessoas E que é deixada Num lixo Ou seja Eletrónica Que é um Um motor De comunicação Para nós Para nós nos comunicarmos Com o mundo Mas que neste caso Está morta E para eu ter acesso A essa comunicação Morta Eu teria que estabelecer Uma espécie De comunicação Viva Com as pessoas Que tinham essa comunicação Morta E que me iriam dar Portanto Eu fiz uma instalação Que se chama-se Decrypa Von W129 Ou seja A cripta Do W129 Que é o nome da galeria Aproveitei este espaço Que era um espaço Subterrâneo Que era uma cripta E daí Eu comecei Comecei A distribuir As minhas peças Como se elas Estivessem enterradas Como aqui Nós conseguimos ver Pelas velas Quase como se Elas estivessem Sublocadas Mas ao mesmo tempo Fiz com que Algumas culturas Saíssem da parede Ou seja Antes O meu trabalho Académico Nas artes visuais Na licenciatura Tinha muito a ver Com pintura Com desenho Ou seja Tudo dependia muito Da parede Do papel Da cartolina Do cartão Da tela Principalmente E depois A partir daqui Eu comecei A aproveitar o espaço De uma maneira Diferente É como se tivesse sido Uma morte Daquela Ação que eu tinha Daquela relação Que eu tinha Com os meus Materiais Em que tudo Dependia da parede E aqui comecei A aproveitar o chão As paredes As coisas A saírem das paredes E a passar Do espaço bidimensional Para a tridimensional Portanto Isto é uma instalação Que fala De Enterrar alguma coisa Mas também De fazer renascer Outras coisas Ou seja Como se a morte Desse lugar A uma vida E como se Essa vida E essa morte Não estivessem Tão desligadas Para elas Acontecerem Portanto Estas são as imagens Da instalação Conseguimos ver Alguns objetos A saírem da parede Como se eles Quisessem sair Dessa morte E fazer surgir Outras coisas Enquanto outros Continuam no chão E pronto É uma instalação Que tem a ver Com este facto Da relação Entre a comunicação Morte E da comunicação Viva E as possibilidades Que a morte Nos pode dar Essas possibilidades São outras vidas Portanto Foi também Para mim Uma espécie De enterro Em termos De relação Com o meu processo Artístico Ou com os materiais Que eu lidava Mais tarde Mais tarde Depois Quando eu tive Que sair De Munique Eu empacotei Várias Motherboards Que eu tinha Conseguido lá Na Alemanha Estas Motherboards Tinham todas Uma intervenção Com pintura Eu peguei Eu peguei Em vários fragmentos Motherboards Como o Xana Disse Aquela relação Que eu tenho Com as sociedades A maneira Como eu vejo As sociedades E eu aqui Ainda estava A me debater Com o espaço Como o mapeamento Portanto Eu achei Que Descobri Este Este mapeamento Do xadrez Que eu achei Bastante interessante A maneira Como eles Como a tábua Do xadrez De Faz Uma marcação De linhas Imaginárias Linhas que só Se podem ver No desenho Mas que marcam Um território Em que essas linhas Tornam-se existentes E que nós Só podemos E que as peças Do jogo Só podem caminhar Por esse território Dependente Da marcação Dessas linhas Que eu acho Que tem a ver Um pouco Com o mapeamento Com os mapas Que representam Linhas Que não são visíveis Na natureza física Só são visíveis No desenho Mas que se tornam Presentes E tornam-se reais Na nossa realidade Portanto O que eu fiz Foi distribuir Estes fragmentos De motherboards Como se elas Fossem bocados De cidade E estivessem Um pouco Em confronto Umas com as outras Porque nessa altura Eu transitava Muito avião Então eu estava Estava sempre Estava sempre a ver Vistas aéreas E essas vistas aéreas Checavam muito Na cabeça E então Eu relacionava As motherboards Nós quando Pegamos numa motherboards Aquilo parece Quase como Uma vista aérea De uma cidade E então Eu fiz uma espécie De um jogo Como se essas motherboards Fossem bocados De cidades Que se querem Comunicar Umas com as outras Por isso Aqui está tão Ligada A eletrónica A eletrónica Desativada Cidades Que querem Fazer uma comunicação Umas com as outras Mas que O O objetivo Municipal É destruírem-se Umas E destruírem-se Elas próprias Pois elas só conseguem Manter a sua sociedade Se conseguirem Entre aspas Comer As peças Da outra sociedade Que era O que eu na altura Achava que se passava Num mundo real Eu depois fiz Fiz umas filmagens Destas peças E decidi fazer um vídeo Que chama-se The Battle Gang A versão 2 Sobre esta ideia Que eu acho que tem a ver Com esta instalação Estrela 30 segundos And counting Astronauts Reported Feels good 2 minutos 25 Seconds And then counting And counting 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 T-minus 15 seconds Guidance Internal 12 11 10 9 Ignition Sequence Start All engine Running 5 4 1 6 5 4 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 22 23 23 23 23 23 24 24 25 25 26 23 25 26 22 24 29 29 29 29 30 Aproveitei estas motherboards, estes fragmentos de cidades e tentei construir o mapa de Portugal. Porque eu estava a investigar sobre o tema de comunicação morta. E era isso que eu queria dar, o mapa de Portugal como um país de comunicação morta, comunicação desativada. Eu fiz uma instalação num lugar que tinha uma poça de água gigante porque tinha um furo lá em cima. Então quando chovia ficava uma poça enorme lá. E então eu decidi fazer aí a minha instalação como se fosse, fiz um mapa de Portugal continental e os arquipélagos. Como se estivesse afundado nessa poça. E a instalação basicamente é essa, uma poça de água enorme em que Portugal está lá afundado e que não tem comunicação com os outros países, com as outras sociedades. E daí dei o nome de Orgulhosamente Sós, que era uma frase que representava bem a ideia do que é que ele queria para Portugal. Ao mesmo tempo eu filmei depois todas estas peças e fiz um outro vídeo. Que já não tem, pronto, não tem a ver com esta ideia do regime fascista, tem a ver com outra ideia. também do mundo, como se o mundo estivesse a acabar, como se o mundo estivesse a extraordinar ou a destruir-se a ele próprio. Mas de uma maneira mais abstrata e que tem a ver com as ideias do Stephen Hawking. Vamos ver se o vídeo está aqui. Não. Esta peça chama, este vídeo chama Survival Conditions. What is a futuro da humanOK? What is the future of the human race? What is the future of the human race? We believe that life arose spontaneously on the earth, so it must be possible for life to appear on other suitable planets, of which there seem to be a large number in the galaxy. But we don't know how life first appeared. We have two pieces of observational evidence On the probability of life appearing The first is that we have fossils of algae From 3.5 billion years ago The earth was formed 4.6 billion years ago And was probably too hot for about the first half billion years So life appeared on earth Within half a billion years of it being possible Which is short compared to the 10 billion year lifetime Of a planet of earth type Then I was doing other contacts And then later I published this video At the Museum of Elio Aticica, in Rio de Janeiro The Battle Game But this was more recent But at that time I published this video At the Pátio de Letras At the Museum of Cultura Fílmica And at the Festival Loop in Spain By the time I was just very upset At the time I was obsessed with this mentality At the time I discovered the society At the time I was watching the internet At the time I was wasting a bit And be wise I did an artiste legacy In Hale The Mobile Home I don't know if you've heard of it If you've heard of it It's an artiste residence ficam durante o mês a contactar com outros artistas, ia fazer também trabalho artístico. A minha residência eu acho que foi muito boa porque nós tínhamos artistas de várias partes do mundo que contactavam com a gente, que nos orientavam no nosso trabalho e que também tentavam tirar-nos da nossa zona de conforto e partir para outra coisa. Para mim era a altura ideal porque eu já me estava a desgastar muito nesta ideia do lixo eletrónico e queria repensar um pouco o território ou a sociedade através de outros materiais. Portanto, eu não consegui encontrar nas minhas pastas as imagens. Vou ter que mostrar aqui mesmo através do portfólio o trabalho que eu fiz nessa altura no mobile home. Portanto, o que eles propunham, o que os formadores propunham era Numa semana nós conversávamos e apresentávamos sobre o nosso trabalho e na outra semana nós dividíamos em grupos e nós passeávamos por várias áreas do Algarve. O meu grupo tinha como tema pesquisado as ruínas que estavam no meio da Serra Algarvia. Na terceira semana nós escrevíamos, nós falávamos, nós procurávamos ideias sobre aquilo que nós tínhamos experienciado e depois na última semana nós partíamos para o trabalho físico. Eu acho que por influência das motherboards eu continuei a dividir muito o trabalho por segmentos. Eu aí nessa residência eu decidi trabalhar com os próprios materiais que eu encontrava no solo já que eu não tinha acesso a lixo eletrónico eu comecei a trabalhar com as pedras ou com outros jets que eu encontrava no solo aí começava a fragmentá-los e pronto, aí fiz a minha instalação como cada um tinha que fazer uma instalação em cima de uma mesa era essa a proposta, cada um tinha uma mesa de madeira e apresentava a sua instalação. A minha instalação tem a ver um bocado com a dissecação do território como ver o território de uma maneira analítica e tentar dissecá-lo e ao mesmo tempo tentar falsificá-lo. Ou seja, eu andava a investigar os processos de taxidérnia que é o processo de embalsamento embalsamento de uma coisa que está morta mas que por esse processo essa coisa torna-se imortal ou seja, quando nós temos um pássaro morto nós embalsamamos e fazemos como se o pássaro estivesse vivo, mas estático e continua assim para sempre é isso que é apresentado nos museus de história natural portanto, eu inventei um processo de fazer estruturas de algodão com linho em que eu colocava como se fosse a base a base de pedras ou desses dejetos que eu encontrava como se esses dejetos não fossem reais fossem uma reconstrução de algo como se fossem coisas falsas que tentavam representar o real portanto, aqui se calhar conseguimos ver melhor nesta página como é que era feito este processo em que todos lá dentro eles eram feitos de uma estrutura falsa e daí só na superfície é que se encontrava a materialidade dos objetos é como se eu quisesse pegar numa pedra e quisesse como que fazê-lo como um objeto falso mas um objeto falso que quer ser real não sei se vocês estão a entender se houver dúvidas, vocês perguntem e nessa altura eu comecei a debater-me com as questões da veracidade e do falceamento isto foi uma transição para para depois o trabalho que eu, quando outra vez entrei na academia depois do trabalho que eu fiz dentro dessa academia dessa academia, da academia daqui quando eu entrei na pós-graduação de artes visuais e performativas e eu aqui continuei a fazer a mesma coisa mas com objetos em maior escala por exemplo aqui eu peguei numa pedra e fiz como que um embalsamento da pedra em que ela lá dentro é toda feita de algodão e linho e depois na parte de fora mostra-se a pedra ou seja, é como se eu estivesse a falsificar a pedra mas mostra a parte de fora que pode ser falsa ou verdadeira dependente do ponto de vista dependente do ponto de vista que eu encontrei algo verdadeiro e quis encontrar em algo falso mas já que nós acreditamos que isso é algo falso a pedra que é falsa é que está a ser reconstituída e a sua estrutura que está lá dentro é que é verdadeira ou aqui por exemplo que eu peguei em terra e quis fazer uma maquete de um território e fiz uma estrutura de algodão como se fosse o algodão a suportar a terra que está lá em cima como se essa terra já não existisse, tivesse morrido e para ela ser mostrada, para ela continuar a existir e depois pus numa escrivaninha com algumas fotografias que são como se fossem as memórias desse território esta é outra peça em que era um cubo de terra pronto, que eu te continuo a mostrar estas formas de algodão e linho estes alfinetes aqui, que eu uso muito os alfinetes é pelo facto de da taxiderma usar muito também no seu processo alfinetes para marcar coordenadas dentro do objeto que está a falsificar este objeto este objeto representa bem esta ideia de tentar fragmentar tentar fragmentar um território portanto, eu aqui criei um território mas estava completamente separado em que nós temos a raiz de um lado que está dentro de um cubo de madeira que não tem duas paredes e depois só em cima do cubo de madeira é que posso estar a fazer essa estrutura falsa de um território e depois tentar que ele se pareça verdadeiro ah, não está aqui a imagem do território por cima e pronto, e continuar aquela estrutura de algodão e linho em cima para mostrar toda esta falsificação e toda esta desfragmentação mais tarde, eu continuei muito com esta questão de fragmentar ou de desfragmentar e do território depois mais tarde eu parti para o Rio de Janeiro onde eu comecei a fazer a minha pesquisa sobre o território agora vou-vos apresentar a exposição foi a primeira exposição que eu fiz lá foi uma exposição individual no Espaço Vórtice onde eu apresentei uma espécie de cidade fictícia mas não uma cidade fictícia em que se poderia ver na sua totalidade ou seja, o que eu iria mostrar não era a visão de uma cidade mas sim apenas o sistema por onde essa cidade se organizava ou funcionava ou seja, essa cidade só conseguia existir por um sistema que era feito por máquinas e só estas máquinas é que faziam com que a cidade funcionasse portanto, o espectador não tinha acesso à cidade em si mas sim às máquinas ou ao sistema que fazia com que a cidade funcionasse e era um sistema que se alimentava a si próprio e que não tinha como finalidade talvez mostrar a cidade ou fazer com que a cidade funcione mas sim que se alimente a si próprio esse sistema portanto, eu fiz uma espécie de máquinas assim muito arcaicas onde eu combinava eu aí já estava no centro NAN aquele centro que o professor falou que combinava tecnologia com arte embora eles fizessem objetos artísticos em que a eletrónica funcionasse mesmo os objetos movimentavam-se e tinham mesmo uma relação com a eletrónica funcional aqui eu fiz peças em que era um sistema eletrónico um sistema orgânico mas que não funcionava realmente funcionava apenas imaginariamente portanto, numa tomada eu podia ligar os fios eletrónicos com raízes os escritores eles faziam parte da mesma comunicação do mesmo sistema por exemplo, aqui é nesta máquina que era a máquina de água dessa cidade que eu coloquei água em vários jarros, em vários frascos depois eu colocava tubos de ensaio que tinham a terra dessa cidade isto tem pedra, tem cortiça, tem terra e depois que aí ligava a mapas que tinham a ver com os mapas da cidade pronto, é um sistema todo muito arcaico e imaginário que nós podemos ver que isto só funciona mesmo dentro da ficção desta cidade esta aqui era a máquina da terra da cidade que são pedaços de terra que estão ligados ao motor, não é? que não trabalha, não faz nada mas que, pronto, faz parte do sistema dessa cidade porque o conceito dessa cidade era que era ter esse sistema que nós não víamos ele a funcionar mas nós teríamos que acreditar que era esse o sistema da cidade e era assim que ela funcionava depois também fiz vários fragmentos mostrei em cima de polintes fragmentos das máquinas como por exemplo aqui uma raiz seca que está ligada a um fio eletrónico vai a uma tomada que está ligada a um mapa ou seja, a raiz consegue funcionar ou consegue sobreviver através deste fio eletrónico que está ligado ou seja, o fio da raiz é a mesma coisa que o fio eletrónico o propósito desta cidade era o sistema desta cidade funcionava assim os objetos orgânicos e os objetos eletrónicos faziam parte do mesmo sistema tinham todos a mesma função e não tinham nenhuma hierarquia entre eles funcionavam da mesma maneira estes objetos são bocados da cidade por exemplo aqui não dá para ver muito bem mas por exemplo aqui neste tijolo não dá para ver bem mas eu tinha um bocado de papel milimétrico que tinha a ver com as coordenadas da própria cidade que estava enfaixado por uma gás a este tijolo como que essa gás quisesse prender o papel milimétrico à essência à essência do material ao tijol como para que eles os dois fossem a mesma coisa ou seja, era uma cidade que tinha que ser que não tinha a ver com a sua organicidade mas tinha a ver com algo que tivesse sistematizado ou a dogmatizar a sua organicidade e isto depois eram bocados de fragmentos da cidade que eu colocava em frascos bocados que eu encontrava na terra isto por exemplo é um é um bocado de um fruto chamado abricó de macaco e depois eu fiz uma eu fiz uma outra exposição era uma exposição coletiva e eu coloquei uma peça que tem muito a ver também com quando eu fiz a peça peça exposição estava a fazer as peças para aquela exposição portanto são muito interligadas e na exposição o que eu coloquei foi um fragmento dessa cidade um fragmento que eu que eu recolhi que depois que eu transformei noutra coisa foi um cogumelo seco que eu encontrei agarrado a uma árvore o cogumelo era pequenino depois eu deixei num pote com água salgada deixei ficar lá durante uns dias enrolei em um saco de plástico preto deixei ficar lá uns dias e depois quando abri o cogumelo tinha inchado tipo tinha uma dimensão assim ficou com mais ou menos com uma dimensão deste tamanho tinha inchado já tinha uma textura completamente diferente e depois deixei esse calo ao sol uns dias ele não perdeu a sua dimensão continuou grande o que ele ficou foi ficou quase como se fosse uma pedra além de ter alterado as suas cores ficou quase como a cor de uma pedra ou seja, deixou as suas características de cogumelo deixou de ter aquelas cores do cogumelo passou a ter a cor de uma pedra e também pelo sal que cristalizava ali algumas partes e que parecia que este objeto até parecia que fazia mais parte do mineral do que propriamente de um fungo e aí eu criei esta pedra liguei a uma raiz que está ligada a um dispositivo com várias entradas para dar a ideia de que ele pode estar a funcionar ou não e ele funciona dependente deste dispositivo e depois em cima do pelíntoro e depois em cima com esta frase que é a frase retirada de um filme o filme Tim Redline não sei se vocês conhecem um filme uma frase que o Sean Penn diz e que a frase diz there's not some other world out there where everything's gonna be okay there's just this one just this rock um dos comentários que uma das visitantes fez a esta exposição e a exposição a exposição mapping aquela minha exposição individual ela disse que era como que naquela cidade fictícia que os visitantes passavam por lá e viam que aquilo era fictício e não sabiam como é que aquela cidade se comportava porque aquela cidade ela dizia-se como auto-fictício mas aqui é como se um dos fragmentos da cidade ela disse mesmo como se alguém que estivesse dentro da cidade algum habitante ele estivesse a dizer não esta é a única verdade que é possível o que está fora disto é que não é possível portanto é um confronto entre o espectador que vai ver a cidade que é fictícia e que está no seu mundo real e depois a própria cidade diz que ela é que é verdadeira e que pronto tudo que está fora dessa cidade é que é fictício depois ainda no Rio de Janeiro eu fiz outra outra exposição coletiva eu fiz uma uma instalação que também tinha a ver com a cidade fictícia mas fiz organizar as coisas de maneira diferente eu continuei com esta coisa dos fragmentos mas eu distribuí em três plentos um dos plentos mostrava como que os minerais ou as pedras da cidade e depois outros plentos mostravam os organismos também estavam ligados com certos elementos eletrónicos e nos outros plentos no outro plentro eu usava como se fossem as partes mais íntimas da cidade as sementes da cidade que estão dentro dos tubos de ensaio ou a terra que está dentro dos prássicos ou seja aquelas partículas mais pequenas da cidade que estão reservadas e aqui o espectador tem uma perspectiva da cidade como observador não é? como os fragmentos da cidade são tão pequenos e que o espectador está acima dele consegue observá-los consegue observar uma cidade de cima mas ao mesmo tempo havia uma projeção uma projeção de imagens da cidade que ocupavam a sala inteira e quando o espectador se tinha a noção dessa projeção aliás não havia luz nenhuma na sala a única luz que havia era perante estas imagens este projetor portanto era como se o espectador aí já estivesse dentro da cidade ou essa perspectiva da cidade já ser muito maior que o espectador mas eu por outro lado eu dei a ideia aos visitantes para eles andarem aqui estes aqui são as sombras dos frascos onde estão colocados os fragmentos os frascos faziam sombras na parede onde estavam projetadas as imagens do vídeo e aqui também criavam edifícios ou outra perspectiva da cidade portanto eu adizia aos espectadores para se colocarem aqui na parede andarem renta à parede e começarem a andar olhando para os frascos que tinham mais ou menos eram perto da dimensão humana e aí já se sentiam dentro da cidade portanto o que eu queria dar eram as três perspectivas o espectador como observador da cidade o espectador como se estivesse já em uma cidade em algo muito maior do que ele e ele já inserido na cidade como se a cidade já estivesse já estivesse dentro da cidade e ele já se conseguisse integrar com os elementos da cidade eu acho que consegue-se compreender melhor compreender melhor como é que esta instalação funcionava aqui através de um vídeo e aí 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 e portanto agora eu vou mostrar a minha última exposição que é aquela que está na galeria trem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas como cidade, mas pelo sistema dessa cidade, que basicamente é um sistema feito por máquinas. Portanto, eu coloquei quatro máquinas espalhadas na galeria com muito maior dimensão do que tinha feito lá no rio. Primeiro, eu tenho a máquina de água, onde eu tenho a máquina colocada em cima de uma mesa, onde depois os fios eletrónicos vão dar a mapas. Esta máquina de água tem, por exemplo, nesta jarra de água, isto é um processo em que, aqui não se consegue ver, mas aqui dentro está um imã. Magnético, que está isolado, mas que depois está enrolado com cobre, que faz de polo positivo, e tem inox, que faz de polo negativo, que se vão ligar a uma corrente de 12 voltos. E depois com a água, água com o sal, porque o sal é o grande condutor, isto depois vai, começa a girar a água e fazer várias bolhas, e fazer lá um processo de hidrogênio, o que depois vai criando várias formas dentro desse frasco. Ou seja, isto foi um pouco uma evolução daquele conceito que eu tinha da cidade fictícia, em que a eletrónica era uma coisa completamente obsoleta e que não funcionava. Desta vez eu peguei na eletrónica e fiz com que ela funcionasse. Nestas máquinas, há eletrónica que funciona, que funciona dentro do nosso mundo real, mas ela funciona, mas depois adquire uma outra finalidade. Apesar dela funcionar, e nós vemos ela a funcionar, ela está a funcionar para um mundo completamente fictício. Isto aqui, dentro da máquina, há uma placa de som que faz um ritmo que é fotossensível, ou seja, o ritmo tem a ver com a quantidade de luz que ele recebe, e que é um ritmo que é como se marcasse o ritmo da máquina, uma espécie de tic, 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 tic. E depois, como vocês viram lá, os fios vão se ligar a mapas. Este tipo de mapas, aquilo tem oito colunas de mapas. E estes mapas foram os mapas que eu criei no Rio de Janeiro, a partir de uma tempestade que eu assisti. E eu filmei essa tempestade e depois, lá no Laboratório Nano, eu decidi como que analisar essa tempestade à minha maneira. Ou seja, eu fiz uma espécie de gráfico em que eu denunciava a parte do concreto da cidade. O concreto é o que os brasileiros chamam dos edifícios feitos de betão. E depois eu começava a marcar, como que a territorializar aqui a tempestade. Ou seja, toda esta parte vermelha existe em todos os mapas, que é o concreto que nunca muda. E depois temos esta parte, que é como que a tempestade... Tempestade que é uma coisa natural, uma coisa orgânica, uma coisa que não tem limites. Mas eu própria criei os próprios limites e as fronteiras e as coordenadas dessa tempestade. Como se fosse uma tempestade minha. Como se... A mesma coisa que eu andava também a investigar textos de cartógrafos. E isso, o método, como os cartógrafos faziam os mapas, maneira como eles viam o mundo e depois faziam os mapas. E decidi metir-me nesse papel de olhar para uma coisa e decidir como é que essa coisa deveria estar e decidir que coordenadas ou que regras essa coisa deveria ter. Portanto, isto é como se fosse um fragmento de um relâmpago. Esta é a segunda máquina, que é a máquina do ar, onde nós vemos reservatórios de... Reservatórios de vários fluidos, de... Como diz na descrição da máquina, que lá tem uma plaqueta, a descrição... Eu fiz as descrições das máquinas como se estivessem no dicionário. Ou seja, eu coloquei máquina do ar, é um substantivo feminino de... E depois coloquei várias definições, como costuma estar no dicionário, que neste caso é um reservatório de oxigênio e nitrogênio e outras substâncias, o tipo gasoso, intangível e fluido. Que é o que acontece aqui. Estes são os reservatórios. Depois, também pode ser a produção de elementos físicos que geram momentos atmosféricos. A terceira definição é transformador de componentes pertencentes à classe dos aéreos. E a quarta é gerador de sintomas climáticos. Ou seja, estas máquinas têm estes fios eletrónicos... Guardam todos, ficticiamente, guardam todos estes componentes. Têm fios eletrónicos que depois vão se ligar aos tais mapas. À tal coluna dos mapas, que depois estão ligados a uma ventoinha que está constantemente a girar e a fazer o ar. E os mapas... Portanto, isto é... Isto é, por exemplo, um dos mapas. Este é o furacão tipo 3. Ou seja, cada mapa representava um momento atmosférico que tinha a ver com o ar. Por exemplo, isto fazia parte de um furacão. E aqui diz as porcentagens. Tipo, 74% de nitrogênio, 26% de oxigênio, 31% de transparência. E pronto. E por aí. Têm as porcentagens daquilo que... Dos seus componentes. E depois têm o desenho do mapa. Ou seja, aqui nós não estamos a ver o ar da cidade, mas nós estamos a ver como é que ele se apresenta, como é que ele se comporta na cidade. Aqui temos a máquina da terra. A máquina da terra na plaqueta, eu coloquei... Coloquei... Que era um analisador dos efeitos sonores produzidos pela terra. E estes efeitos sonores vinham a partir desta placa. que é uma placa que produz som e que consegue apanhar o som de terra ou de outros produtos orgânicos. Que é uma espécie de mecanismo que permite que os componentes referentes ao tipo de matéria orgânica gerada pelo sol produzam novos solos e territórios. Tipos de regiões terrenas que são medidas pelos químicos enviados por um mecanismo ligado à classe dos transformadores. Ou seja, o que eu tinha era uma bancada onde eu tinha a matéria orgânica dessa cidade, a terra. Tinha uns quadrados com vários tipos de terra. Tinha uns frascos que mediam a terra. Elas estavam ligadas a um mapa e estavam ligadas a uma espécie de um mecanismo que depois como nós vemos nesta imagem é deste mecanismo que saem os fios eletrónicos e que vão ligar a mapas. E o que é que este mecanismo faz? Pega na matéria orgânica dessa máquina e vai transformar essa matéria orgânica em territórios. Ou seja, a matéria orgânica vai passar a ser espaços que vão estar divididos que vão ter fronteiras que vão ter linhas que vão ter coordenadas. e aqui está partes dos mapas que isto era ficticiamente isto era feito por aquele mecanismo que pegava na terra e depois delineava como é que a terra iria ser distribuída na cidade. depois tinha outros tipos de mapa feitos em papel milimétrico que apresentavam as coordenadas feitas por essa máquina as coordenadas em que transformava a matéria orgânica em território ao que nós classificamos de território. depois temos a máquina do fogo a máquina do fogo é feita teve muita a composição é feita por três protobordes de leds que piscam alternadamente quer dizer estes aqui piscam de uma maneira em que primeiro tem que piscar estes três para piscar um destes depois piscam outra vez novamente estes três para piscar o outro ou seja existe aqui uma organização de como é que a luz dentro dos leds se comporta. Aqui estes estão sempre a piscar alternadamente aqui estes ao fundo estes aqui estão sempre acesos e eles estão também ligados a uma pernafenália de fragmentos de máquinas que eu encontrei ou seja não estão lá isolados há uma grande pernafenália de vários mecanismos que se ligam a estes leds e que depois vão se ligar aos mapas portanto a definição que é desta máquina foi que era uma espécie de mecanismo que controla os leds geradores de raios UVB é como se estes leds tivessem os raios solares e depois estes raios solares por aquela máquina são transformados depois e fazem uma informação que vão pelos fios eletrónicos e que depois vão criar mapas é também um formador de radiações no âmbito da produção de efeitos atmosféricos ligados à classe do sol do aquecimento e do calor e é um motor central para a criação de colorações num campo territorial gerados pelo componente do fogo ou seja o que nós temos aqui são estes dois mapas aqui são mapas reais depois eu conjuguei mapas feitos por mim que são mapas influenciados pelo pôr do sol que eu via lá no Rio de Janeiro que tinha várias era constituído por várias cores e o que imaginei foi que esses leds que eram leds brancos vermelhos e amarelos e a maneira como uns estavam sempre ligados outros tinham outro sistema de iluminação outros tinham outro eles eram uma espécie de informação que eles estavam a gerar uma espécie de genética que depois iria manifestar-se nos mapas ou seja iria depois indicar como é que o pôr do sol ou como é que a variação do sol ou o aquecimento ou o calor ia-se comportar e também iria indicar as escalas das pigmentações no céu da cidade portanto isto são como são como escalas que eu fiz de cores ou formas de cores que eram todas decididas por esses leds decidiam como é que o pôr do sol ia-se comportar ou em que altura em que eles iriam ter ele iria ter um tal tipo de pigmentação ou aquela pigmentação iria estar acima daquela da outra pigmentação a forma como a pigmentação fazia com a outra fazia e pronto acabou finalmente agradeço Obrigado. Obrigada. Eu só queria saber se toda a gente percebeu ou se não há aqui dúvidas. Normalmente há sempre dúvidas nos seminários. Sim, é nessa parte de que estamos. Voltando um pouco ao Tecnológico, a gente pode perceber, podem não entender, certo? Sim, podem não entender aquilo que ele diz, mas percebem. Percebem, podem não entender completamente. É complexo o assunto. É complexo o assunto, mas eu acho que estou mais interessada que as pessoas percebam do que entendam. Quando eu enviei aquele filme lá para o Museu Helio Oiticica, eles disseram que aquilo tinha que ser legendado. E tinha que ser legendado de uma maneira que os brasileiros percebessem. Um português do brasileiro, que às vezes até nem tinha muito a ver com o Stephen Hawking que estava a dizer, mas eles achavam que era a maneira das pessoas conseguirem perceber aquilo. Eu não gosto de legendas, eu não gosto de traduzir coisas, eu acho que as coisas têm que ser apresentadas tal como elas são. E eu acho que uma pessoa que vai lá e não saiba inglês, ou não saiba perceber a voz do Stephen Hawking, não quer dizer que ela não perceba a obra. Ela pode perceber de uma maneira diferente, ter uma outra perspectiva, mas não quer dizer que ela perceba mais ou menos do que uma outra pessoa que já percebe inglês. Eu percebi-me disso quando eu estava num projeto de uma colega minha, que fez a licenciatura de artes visuais comigo, que agora está em educação social. E que ela está a fazer um projeto na Horta da Areia, no Centro Comunitário da Horta da Areia. E ela perguntou se eu não queria apresentar o meu trabalho lá e eu apresentei esse vídeo a crianças que têm 10 anos ou menos, alguns têm mais do que 10 anos, mas a maioria é menos de 10 anos. E são crianças que, pronto, têm muitas dificuldades na escola, têm muitas carências em termos de aprendizagem, mas elas mal olharam para o vídeo, elas começaram a dizer Ah, isto é uma cidade que está-se a destruir, ah, está a acontecer isto na cidade, está a acontecer aquilo, e agora está a acontecer isto e não sei o quê. Elas estavam todas a descrever um cenário que o Stephen Hawking estava a dizer. Ou seja, não estavam a traduzir exatamente aquilo que ele estava a falar, ele estava a falar de uma coisa mais complexa, mas o que elas estavam a dizer tinha a ver com aquilo que ele estava a dizer. E elas não estavam a ouvir nada do que ele estava a transmitir. Ou seja, elas podem não ter entendido aquilo que o Stephen Hawking disse, mas elas perceberam, eu acho que o artista visual é isso. Um artista visual é uma pessoa que tem que fazer perceber pelas imagens visuais, eu acho que às vezes há muito aquela questão de que tem que explicar tudo muito bem, tem que haver tudo muito legendado, tem que haver um... Pronto, cremos quase como um amigo disse, mas um amigo que era de teatro, que ele disse que achava que não se devia fazer, que era um erro, que era tratar o público como um burro. E eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas tendo é que o público é burro e que o público precisa sempre de explicações e precisa sempre de legendas e que não consegue perceber pelas suas sensações. Que a inteligência sensorial e emocional não lhes consegue fazer entender uma obra. Eu acho que é isso mesmo. E também não conheço uma obra que a gente gosta e respeito que não consiga produzir esse tipo de expressão que acabaste de dizer. Pois, eu também concordo. Há pessoas até que dizem que a arte contemporânea acabou por fazer um grande divórcio com o público, porque o público não percebia e que o público tinha que estudar artes. ou saber a informação do artista para perceber a obra, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que nós temos que deixar a arte ser aquilo que ela é, não é? Ou seja, quando nós olhamos para uma obra não quer dizer que nós tenhamos que entender exatamente aquilo que o artista pensa. Porque às vezes nem sequer o artista sabe aquilo que pensa. Pensa que sabe, mas será que ele sabe mesmo aquilo que pensa? E eu acho que as pessoas conseguem entender. Isto tudo tem a ver com a nossa inteligência emocional, sensorial e todos os nossos sentidos que nos vão levar a perceber aquela obra. Claro que cada um percebe à sua maneira, mas eu acho que no mundo é assim, todos nós percebemos as coisas à nossa maneira. E nesse sentido, como é que tu te sentes aqui hoje, a explicar os processos, a dar-nos, porque tu aqui hoje entras um bocadinho nessa área, na área de explicar o processo, explicar o teu processo criativo, como é que tu te sentes a desvendar um pouco os bastidores das tuas obras, e às vezes até que têm a ver com as tuas emoções... Quer dizer, eu... como é que eu me sinto? Eu não sei se estou a desvendar alguma coisa. Eu estou a dar... estou a dar-vos palavras-chave, estou-vos a dar conceitos, explicações, estou a dar-vos frases. E cada um vai interpretar à sua maneira, não é? Cada um vai ver a obra à sua maneira. Eu acho que... eu acredito que, como na minha tese eu tenho a... a cidade fictícia fala de uma cidade do simulacro, daquilo que nós pensamos, vivemos na realidade e depois deparamos com alguma coisa que é fictícia, mas que essa coisa que é fictícia pensa que é a sua própria realidade. Eu acho que cada um que sai daqui vai buscar um... vai... o que está a obter são simulacros daquilo que eu estou a dizer, não é? Eu não sei se vocês têm... conhecem a fenomenologia do Husserl, que fala sobre isso. É um filósofo que depois... vários filósofos falaram sobre isto. Um filósofo que acha que nós... que a nossa consciência... a nossa consciência por si só não existe. A nossa consciência existe pelos simulacros que nós temos. Ou seja, nós vemos uma coisa, mas nós não temos acesso à realidade dessa coisa. Nós temos acesso à imagem que nós temos dessa coisa. Isso depois... vários filósofos exploraram isso nos artistas, não é? Porque é aquilo que os artistas fazem. Eu acho que nós devemos fazer aqui neste curso e preocuparmos neste curso é a relação que nós temos com... as relações que temos com certos materiais, com certas imagens. E daí porque é que produzimos certas imagens? Eu acho que... assim, eu não tenho problema em eu vir aqui explicar aquilo que eu sinto, não é? Mas acho que cada um, como na exposição, cada um vai buscar aquilo que vai perceber e aqui também na conferência é a mesma coisa. Porque cada um vai buscar nas praças que eu digo e vai começar a ter as suas próprias ideias. Mas pelo que tu disseste anteriormente, eu deduzo que tu, se calhar, nunca preferias falar menos sobre as obras e deixar-nos vivenciar as obras se estivéssemos na exposição. Eu não digo que tenha que se falar menos sobre as obras. Não é isso que eu estou a dizer, que tenha que se falar menos. Eu digo que... Ou tu, mas eu estou a dizer que há tu que estás numa posição privilegiada em relação às obras... Eu não sei se estou numa posição privilegiada. Trata numa posição privilegiada. Porque as criei. Elas, para mim, vão ser sempre um simulacro. Porque é assim, aquelas máquinas que estão ali, eu estou a vê-las de uma maneira. O outro espectador vai vê-las de outra maneira. Não sei se existe uma hierarquia. Não sei se eu estou a ter uma posição privilegiada acerca do espectador. Mas o que eu estava a dizer é que não quer dizer que tenha que se falar menos. Eu acho que nós podemos falar porque também, além de trocarmos imagens, podemos trocar palavras. Mas eu acho que vai ser sempre isto, não é? Cada um vai perceber à sua maneira. E eu acho que essa obsessão que algumas pessoas têm. Não sei se os curadores também têm essa obsessão. Mas eu vejo que algum público tem essa obsessão de querer entender exatamente aquilo que se passa. Como se aquilo só existisse uma realidade única naquilo. E que nós só pudéssemos entender uma coisa só. Permite-se que eu diga uma coisa. No outro dia nós estávamos discutindo sobre Ernesto e com a Isa e com a Ana. Cás, justamente esse problema é que não foi a arte, tudo o que nós chamamos de arte de artigo particular, para muito ligar, são artes visuais e artes básicas. Mas o contexto, com o que nós olhamos para as imagens de hoje, não é o mesmo que aliás, por exemplo, há 10 anos. Estou lá vindo, por exemplo. Porque nós não podemos olhar para o objeto artístico e destituí-lo do contexto. Sim, não, mas eu não estou a dizer... Só o espectador. Estou um bocado... Relasta muito bem. Havia uma espécie de desespero em torno do espectador, não é? O espectador, no contexto da imagem artística, já foi muito próximo, já foi afastado, já foi morrido, já foi expulso, já foi muito querido e bem jogado, não é? Portanto, aquilo aconteceu ao ponto que falavas dos anos 60, em que... Seste, que havia um divórcio entre o mundo académico e o mundo... E o Xana também. Sim. Mas, por exemplo, nessa altura, de 70, o espectador não só era o querido como era essencial, mas o objeto existia porque existia um espectador. Se o espectador não estivesse lá presente, a obra da autónica tinha sido. E olha como tudo mudou. Hoje já não é assim outra vez. Portanto, há questões que aproximam, nos aproximam, nos afastam. Umas vezes nós precisamos explicar muitos objetos, outras vezes não precisamos explicar. Tem muito a ver também com as questões que envolvem a própria produção artística. E a relação com a própria produção artística, por exemplo, é mais ou menos adquirida ou pretendida pelo espectador. Portanto, ontem eu estava a almoçar com os amigos e, de repente, mostrou umas raparigas que estavam a fazer uma muda. E aqui alguns, num lugar, estavam a forrar aves com macrons. E aquilo era a Jornal da Baixa do Céu. E rapidamente, o restaurante todo disse. Olha, a Jornal da Baixa do Céu. E não era a Jornal da Baixa do Céu. E não era a Jornal da Baixa do Céu. Era um conjunto de senhoras que estavam a forrar mais mensagens. E aquilo tem as coisas a Jornal da Baixa do Céu. Por exemplo, aí está um objeto. Está devido a repente. Aquilo tornou-se um objeto. Não é aquele objeto, é aquele universo que veio daquele sítio. Portanto, tornou-se personalmente acessível. Não é? Já funciona quase por alguns modos. Bom, mas se a gente saltar para outro tipo de objeto, como o teu objeto, por exemplo, do que és a posição. Já não é tão simples de ser assim, digamos, da mesma maneira. Está-se a entender? Não é aquele necessito de um discurso em mente e fechado. Mas já é. Mas já é. O esquema que tu me montaste, já o obriga a um outro tipo de aproximação. Muitas vezes, para muitas pessoas que estão fora deste mundo que nós estamos a falar, esse objeto oferece medo, oferece... não é? A pessoa fica mais... quer dizer, não... A aproximação dessa pessoa ao objeto já é feita com alguma reserva. Isso também não é mau necessariamente. Estás a entender? E também às vezes não é mau que a pessoa procure algum ponto de apoio. Não é necessariamente uma tentativa que tu expliques tudo, 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 tudo. Porque depois entram outras estruturas emocionais, as outras faculdades e elas todas ajudam a nós a compreendermos o objeto. Mas às vezes é preciso nem porralzinho também. Isso também não tem mal nenhum. Sim, não. Mas eu não estou a dizer que tenha... não estou a dizer que tenha mal, mas... Nem estava a falar em pontos de apoio. Estou a falar daquelas pessoas que precisam de... que falam quase como se tivesse que haver uma explicação muito fechada sobre as coisas. E criam esse medo. Só que eu acho que esse medo é educado. Não é um medo que nasce com elas. É um medo educado. Porque se nós colocarmos... Como eu fui com aquelas crianças... Quase não têm educação nenhuma. Eu quase não expliquei nada. E elas estiveram lá e... A gozar a exposição... À maneira delas... E a receber as suas sensações, não é? E lembrou-me um bocado quando eu... Ainda não tinha entrado para a universidade. Não... Não quase... Tinha aulas de História de Arte. Mas não tinha tido aulas de História de Arte contemporânea. E comecei... Antes de ter aulas de História de Arte moderna ou contemporânea, comecei a visitar vários museus. Em Madrid, em Lisboa, em Barcelona, em Bilbao. E eu, sem saber nada sobre os artistas, eu conseguia ter uma grande relação com as obras. O que me interessava não eram os artistas, mas eram as sensações. Eu, nessa altura, até era muito sensorial. Perdi um bocado essa parte desse contacto sensorial. Porque, às vezes, já sei tanto, 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 tanto... Já estou lá, já estou à espera daquilo que vou sentir. E eu... Pronto, eu acho que pode sempre haver um ponto de apoio. Mas esse desespero e esse medo, não sequer entender isso... Isso é uma coisa que foi por educação. Não é uma coisa natural. É uma coisa que se criou. Se assim não fosse, como tu estás a dizer, ninguém visitava a Tate. Eu parto do princípio de quem vai à Tate. A Tate, o ano passado, teve 300 mil visitantes. Não eram 300 mil artistas, penso eu. Educadíssimos, refinados todos os concursos de História de Arte, Filosofia, Doutores da NASA. E, portanto, penso que não era esse o caso, não é? Portanto, desde 300 mil visitantes, havia a haver todas as profissões, desempeñados, pessoas com cultura quase não conhecimento disso, ou não ganhar. Portanto, o facto é que os objetivos de História causam enorme fascínio nas pessoas. E, independentemente das pessoas terem um grau de grande proximidade, no teu caso, como eu gosto de ver os exemplos, já é que você saia muito preparada, predisposta, já está muito igual a qualquer grau, mas há outras pessoas que vão lá que terem interesse a relação que tinhas. A arte causa isso. Isto é uma coisa natural? Pois é, é isso que eu acho. A arte causa isso. Por isso é que eu acho que uma pessoa de qualquer área pode ir a um museu ir, pode receber as suas sensações. pessoas, e não sei se as sensações dessa pessoa são assim, devam ser desvalorizadas em relação às sensações de uma pessoa que já saiba muito sobre arte. As sensações de cada um é de cada um. E agora eu tenho mostrado a exposição a várias pessoas, às vezes eu nem explico logo o que aquilo é, e cada pessoa, dependente da sua experiência de vida, dependente do seu histórico, do seu background, vai ver certas coisas na cidade. Às vezes até tem a ver com aquilo que eu até penso inconscientemente, mas que não me tinham percebido. Às vezes até os espectadores conseguem dizer mais a mim do que eu a eles. É uma coisa que eu também comecei a entender, é que às vezes, para um artista descobrir a si próprio, também é através do espectador. O que eu sou que está com nada? Eu, estou muito fácil, estou muito bem, estou muito bem e estou muito tocando pelo Estou fascinado, Mariana, do que eu posso dizer? Estamos todos? Estamos todos? Estão muitomos todos, mas eu espero ver daí. Posso fazer uma coisa? Sim, eu estava à espera que se fizesses, e estava a ver que não fazias, não... Quando eu assisti à execução da tua obra, sobretudo desta questão de exposição, para mim, o espanto é muito grande, porque a execução daquilo foi faseada e nada fazia prever toda a espetacularidade de visual plástica e de significado, de sentido. Portanto, parabéns, da minha parte. E queria fazer-te uma pergunta. Isto realmente aproxima-se de uma visão que é, ao mesmo tempo, pós-modernista e pós-futurista. O futurismo assentava numa visão que o futuro nos travia sempre, possivelmente, coisas melhores e mais. E nós estamos numa visão realmente contrária e aproximamos-nos das ruínas mais do que do futuro. E a arte hoje faz-se fundamentalmente de ruínas. Eu penso que a matéria em que tu trabalhas é das ruínas. O que eu digo com o discurso tecnológico, nos rodeia. Essa grande contradição com as entradas do Sr. Balkin, o cientista, provoca, de facto, uma equação cujo resultado é facilmente percebível, que é de distribuição. Eu não entendi bem o que é que o Sr. Balkin disse, mas, provado, não sei o que é que ele disse sobre a Via Láctea, não é? Estava só a descrever a Via Láctea, como eu não sei quantos mil anos e não sei o que é. E é uma oportunidade de existirem, digamos, de vida na próxima idade. Eu acho que, muito tanto, se existiremos a receber, não sei mais. Que não havia vida nos outros planetas, porque senão... O teu discurso, curiosamente, a obra, por si, é válida e fala conosco. Mas, a tua explicação das tuas obras não esteve a mais. Quase que completou e penso que qualquer outro auditório, desde que não fôssemos nós, aceitaria de bom grado a explicação que pudeste. Não acaba por ser uma redundância e não vem a pagar a redundância plástica da obra. O que é muito agradável. Normalmente o artista está ali a comentar sobre o comentário que já é a própria obra. Portanto, eu vi para ti, vi para ti, Esther, já era brasileiro, eu vi você, não, não é de você, eu vi-te. Eu vi-te aí como Alice no País das Maravilhas, que passou para o outro lado do espelho e está a explicar, do outro lado do espelho, um mundo realmente fictício, falaste várias vezes, e que no fundo é encantatório, apesar de ser feito de ruínas e de lixo, mas é o mundo encantador da Alice dos dias de hoje. É como eu te vejo, a Alice no País das Maravilhas. Muito obrigado. Obrigada, já que eu gosto da Alice do País das Maravilhas. Bem, este final da Alice, este poderia ser o final, mas não fico em intimidade para fazer mais perguntas. Terminaríamos muito bem a intervenção do grande mestre. Não quero perguntar mais questões. É tanta a gente percebeu tudo. Não, podem ter ficado com muitas dúvidas. Pois, podem ter ficado com muitas dúvidas, mas é isso que eu quero, digam as dúvidas. Não sei, não é muito bem. O quê? Já não sei, é muito aqui. Não, foi muito interessante, não queria-te falar sobre os processos de trabalho, de maneira como tu investidas, até chegar àqueles resultados, eu acho que isso é um ouro, conseguir falar sobre os processos de trabalho, sem destruir o trabalho, ou seja, é sempre perder o interesse no trabalho. Acho que isso, mesmo que nós não tenhamos percebido bem alguma coisa, essa maneira de olhar, a tua maneira de olhar, acho que se percebeu bem, é muito interessante. De resto, há coisas com certeza que não percebo, não compreendam bem, mas, de qualquer maneira, isso é, pronto, é uma parte... Mas, Caixão, não queres dizer as coisas que não tem a cabeça? Não, eu quero dizer as coisas que não têm importância a mim. Não, eu quero dizer as coisas que não têm a cabeça. Mas, em geral, esse mundo fascina. E a água, não faz uma coisa que não tem a cabeça. Acho que isso é a resposta da pessoa. É, não é? Não, eu quero dizer a ela. Não, eu quero dizer a ela. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada. E, parabéns, parabéns. Aplausos. Aplausos. Obrigada.